Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Forró, paixão real. É pra tocar em todos os paredões. Chama que é sucesso, Flávio Silva. O barão balançar. Paredão, rapona, pesquita. O melhor paredão do Rio de Janeiro. Estourado, papai. Vem comigo. Desde pequeno que eu gosto da morena. Quando eu cresci o coxo fez aumentar. Eu não despeço a lula, já fiz tudo com a ruiva. Até a japonesa eu já paguei pra beijar. É assim mesmo, é a plaga do vaquero. Tem que ter pique pra essa vida aguentar. Eu não tenho dó nem de gastar dinheiro. De quatro mais eu gasto mais. Meu tosão aumenta. E quando eu chego no pincelho eu já começo a dançar. Deixa eu barrear, deixa eu barrear. Já que há quase um terreiro pra pueira baixar. Deixa eu festejar, deixa eu festejar. E quando eu chego no pincelho eu já começo a dançar. Deixa eu barrear, deixa eu barrear. Já que há quase um terreiro pra pueira baixar. Deixa eu festejar, deixa eu festejar. A Banda dos Paredões. A Banda dos Paredões. Para o Wesley Cendês. Faca, sucesso, menino. Para a Gerson Herrera. Marcos Nascimento. Em Porta Mesa. Ele não vai, não. Alô, Eduardo Camelo. Tamo junto. Para a Chique Rodrigues. Sim. Desde pequeno que eu gosto da morena. Poder crescer e depois pôs a metade. E no início da loura já fez tudo com a ruiva. Até a japonesa eu já paguei pra beijar. É assim mesmo, é a barra do vaqueiro. Tem que ter pique pra essa vida aguentar. Eu não tenho dó nem de gastar dinheiro. E quanto mais eu gasto, mais o gantos é o aumento. E quando eu chego no pincelho eu já começo a dançar. Deixa eu barrear, deixa eu barrear. Já que há quase um terreiro pra pueira baixar. Deixa eu festejar, deixa eu festejar. E quando eu chego no pincelho eu já começo a dançar. Deixa eu barrear, deixa eu barrear. Já que há quase um terreiro pra pueira baixar. Deixa eu festejar, deixa eu festejar. Bora balançar, meu amigo, quando é o Viana. Valdeciaguiar, tamo junto. Carcivalesco, rádio é boa. Chanta. Bora Pedro Ribeiro, sua esposa. Tamo junto. João Batista, rádio web, alto rito. Sucesso. Forró, paixão real. Bora gozar aqui em divulgações. Glauco de divulgações. Forrózão da Neite. Humor. E paixão real. Não dá. Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar. Fico na esparança de você me ligar. Louco de santar, eu só queria voltar. Te ama. Juro, meu amor, eu só queria te amar. Tô medo pra você que nunca vou te enganar. Eu só vou quase ouvir, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo mais viver sem você. É o fim da minha vida, hoje eu posso prever. Tô precisando também ter o teu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim? Mas tem que dessa vez eu vou ser feliz. E dei mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar, dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você. Até o fim do mundo. Não vá, vou votar pra mim. Eu não vai, não. Bora pro no pendrive de Quimaré. Espírito de divulgações em São Paulo. Não era massa. Bora aí do alecá de divulgações. Oh, isso é de divulgações. Bora pra mim, parte de divulgações. Tamo junto, meus patrãs. Não dá. Não lembro, mas não quero chorar. Vivo na estrada, surindo sem me ligar. Tô louco de sentado, eu só queria voltar. Te amar. Me juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca é bom te enganar. Mas não a paz é ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu, já vi que não consigo uma vez sem você. É o fim da minha vida, eu já posso beber. Preciso de um tanto ter o teu amor. Porque você não lava tudo e corre pra mim. Eu sei que dessa vez vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Diga, eu te quero e me desespero. Errou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Ega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Eu vou botar pra mim a banda dos para-heróis. Bora, Raque Júnior! Bora, o Juniel! Bora, Carlinhos! Galera, macho no quiosque do Carlinhos, do Cajú! Vá, inflação 4G! Tamo junto, Geni Goretti! Uh! Tops da pisadinha, papai! Vai! Bota pra adorar! Chama que abraçam! A música do meu amigo é Tio Calixto! Essa top que vai tocar no paredão, rapaz, me esquitá! Chama que abraçam, menino! Barra do Raniel! O melhor barra do Cajú! Chama, meu batera! Bora, Claudinho! Sabe o balançado dessa porra? A banda dos paredões! Assim! Olha que eu mantei minha banda pra tocar no paredão E a galera rocha arrastando pé no chão Eu mantei minha banda pra tocar no paredão E a galera rocha arrastando pé no chão Vem aqui, tarrega, ganhaca, sofona e surrigada Olha aqui, eroeiro, 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 tecladista tá chamando pra fazer o desmonteiro Ira, 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 meu altero tá botando que é pra lembra, tá poeira Ero, eroeiro, eroeiro, tecladista tá chamando pra fazer o desmonteiro Ira, 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 meu altero tá botando que é pra lembra, tá poeira Eu não vai lá Vamos embora, Cláudio e divulgações Bora pra linha UPR Filma Ferreira, divulgações de Tocantins Conto que vai Bora Chiquinho Rodrigues Tito divulgações Olha que eu vou ter minha banda pra tocar no paredão E a galera roxa arrastando o pé no chão Eu vou ter minha banda pra tocar no paredão E a galera roxa arrastando o pé no chão Minha dita regalã que é safona, sou em cara Flazinho tá batendo, dando as suas pedaladas Minha dita regalã que é safona, sou em cara Flazinho tá batendo, dando as suas E a galera dança, põe, forró e piseiro Mas a sua preferência é o nosso desmantelo E a galera dança, põe, forró e piseiro Mas a sua preferência é o nosso Olha que eroeiro, eroeiro Eroeiro, eroeiro, tecladista tá chamando Pra fazer o desmantelo Eira, eroeira, 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 eroeiro Meu padrão tá botando que é pra levantar fogueira Ero, eroeiro, 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 tecladista tá chamando Chama no piseiro Eira, eroeira, 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 eroeira Meu padrão tá botando que é pra levantar fogueira E aí, tá aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quero saber quem eu fui Toda minha história Passada, vai, 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 vai Olha na estante Eu quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha o coração E aço e aço Me prendi logo no laço De um amor vagabundo Quero saber quem eu sou Olha ali na parede Olha ali na parede Olha o retrato dela Todo empoeirado Eu saber quem eu sou Eu saber quem eu sou Eu saber quem eu sou Vejo ali do lado Me durei minha cela Deu o gim com rasgado Sou apenas a outra metade De uma história de verdade De quem nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu beijinho pra solidão Com o prazer de corregado Chama papai Essa vai pra todos os vaquês Do meu Brasil Bem embaixo no real Rubão Onde faça divulgações Eita porrosa Para o Marcos Nascimento Carlos Ribeiro e Mutinha Para Pedro Ribeiro e sua esposa Chama Come on Bora meu cabeça Do Barreiros Bora Malazar Bora Arley Bora Parley Chama Bora no sucesso menino Música nossa Boa ropa O grave tá batendo O médio tá falando O grávio tá gritando E a novinha vai dançando O grávio tá batendo O médio tá falando O grávio tá gritando E a novinha vai dançando Novinha fica louco O saldo meu paredão Bota a mão no joelho E vai jogando o rabetão Novinha fica louco O saldo meu paredão Bota a mão no joelho E vai jogando o rabetão Joga o rabetão novinha Joga o rabetão Joga o rabetão O saldo meu paredão Joga o rabetão Novinha joga o rabetão Joga o rabetão O saldo meu paredão Joga o rabetão O saldo meu paredão mini para as jogações Hey Bora Desi Lima Chama É de Silva, Cefaxa, Estamparia Cícero Rodrigues e Barreiros Carlos Ribeiro e Mutinha Chama no sucesso, bora! Paixão Real, viu? Forró, paixão real A Banda dos Paredões Menina da capital, não conhecia a vaquejada Quando ele se apaixonou, hoje não toca por nada Não pode ver o vaqueiro que começa a se mostrar Paredão, toca a piseira pra menina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar De sainha, bota a banca de sorte e muito mais Ela sabe que é gostosa e o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Dança aqui pro céu, vaqueiro, pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Menina da capital não conhecia a vaqueira Quando viu, se apaixonou, hoje não toca por nada Não pode ver o vaqueiro que começa a se mostrar Paredão pra capital não conhecia a vaqueira Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar E saia, bota, bota, bota de short e muito mais Ela sabe que é gostosa e o vaqueiro vai atrás Pra surgir a vaqueira Pra surgir a vaqueira como quem já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, 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 senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, 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 senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Uh, chama! Sucesso é mais um real! Oh! Cicinho Gravações! É isso aí! Uh! Wilson Divulgações! O Moral do Rio de Janeiro! Wilson Divulgações! O Moral do Rio de Janeiro! O Moral do Rio de Janeiro! O Moral do Rio de Janeiro! A Banda dos Paranóis! A Banda dos Paranóis! Já tem uma semana que eu tô limpa de você Yeah, 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 yeah! E de olhar as suas histórias, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda amizade outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda amizade outra vez, senão recairei Para o meu amigo João Batista, o Ed do Rádio Alto Lindo É, sucesso! Forró, paixão real Já tem uma semana que eu tô limpa de você E de olhar as suas histórias, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda amizade outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda amizade outra vez, senão recairei Olha só, paixão real Pico de uma islação, pra galera, pra lançar Se apaixonar E também apaixonar, ao vivo Amigo Bonifácio, divulgações Pico de Dança e divulgações Eu te mandei mensagem convidando pra sair Você me respondeu, tá tudo bem, passei aqui Vou te esperando Estamos naquele vazio que a gente frequentava E ficamos naquele dia até de madrugada A mesa tá cansada É que eu tava com saudade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração não te superou E pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade E você fala assim pra mim Vou confessar porque eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Dá sua boca Dá sua boca E ouvir Eu te amo Não tem outra Se você me dá sua boca Realizar sua fantasia boba É que eu tava com saudade De você e minha metade De você e minha metade Desde que a gente terminou De você e minha metade Meu coração não te superou E pra te falar a verdade E pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade Que você e minha metade Eu tava com saudade E pra te falar a verdade Que você e minha metade Realiza essa fantasia boa Pra não te se apaixonar A minha paixão real Forró, paixão real Bom demais, viu, Coutinho? Foi paixão real, sucesso É pra você se apaixonar Olha, Bonifácio, vocações Sim! Acordi na pessoa, o show já terminou Foi mais uma turnê Tomei no coração, peguei o avião Vou encontrar você Já desembarquei, as malas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama Prepara a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem o seu negu chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chama de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu negu chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chama de bebê Nega linda, como é bom amar você A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma turnê Tomei no coração, peguei o avião Vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama Prepara a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem o seu negu chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chama de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu negu chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chama de bebê Nega linda, como é bom amar você Agora pode forte, invocações Pare, meu ramuro nascida Você é meu paixão real Vivo de Chama a paixão Forró, paixão real Bora balançar, título de divulgações No paixão real, hein balançar Olha que eu vou fazer porró totalmente diferente Eu vou fazer porró igual de antigamente Eu vou fazer porró totalmente diferente Eu vou fazer porró igual de antigamente Qualquer uma mesa, o salão era o terreno E a poeira levantando E o saia safoneiro Qualquer uma mesa, o salão era o terreno E a poeira levantando O chupão e safoneiro Sim Grita com dedos É, sem que o forra mudou Forró de cabra marcha Forró de interior Tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior E tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior Tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior Para a genéia do sol de São Benedito Vamos junto A área da mão de escrita Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente E eu vou fazer forró igual de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente O papo era uma mesa, o salão era um terreiro E a poeira levantando E o zanhar só com o dedo Com qualquer uma mesa, o salão era um terreiro E a poeira levantando Chama, Claudinho! Sim, menino! E tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior E tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior E tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior E tá com dedos, é sequinho, forró mudou Forró de cabra marcha, forró de interior Vai, pensão, 4G! Bora, Geninho! Bora, Corete! Vem, contigo, bora, sabe, vem! Web Rádio Alto Lido Bora, meu botão, João Batista Alos Ribeiro e Mudinha Marcos Nascimento Juliano Márcio Fortaleza Bora, Eduardo Camelo Uh, agora no sucesso, menino! Chama! Forró, paixão real Nasci e me criei em uma casa de tarde Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando, nunca me deixava Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu cair na roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Uh, vamos no sucesso! Chama! Viu uma ferreira de divulgações de Tocantins Nasci e me criei em uma casa de tarde Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando, nunca me deixava Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu cair na roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Uh, vamo no sucesso! Vamo no sucesso! Bota pra toram, menino! Você é lymph. Chawa, viuu! DJ Chaca Filho O banal do Piauí Uúuh!!! Joga quebre ação, lá no cima da fecada do cori E novinha que chega em braço, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrume problema E tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Vita lá e se prepara na roda, como tá bom? Novinha que chega em braço, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrume problema E tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Vita lá e se prepara na roda, como tá bom? E toma, e toma, da roda, como tá bom? E toma, e toma, da roda, como tá bom? E toma, e toma, da roda, como tá bom? E toma, e toma, da roda, como tá bom, menino! Forró, paixão real! É pra tocar nos paredões, vamos para balançar, viu, Cuxi? A banda dos paredões Vambora! Novinha que chega em braço, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrume problema E tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão E toma, e se prepara na roda, como tá bom? Novinha que chega em braço, dá choque Hoje eu te levo pra casa, só não me arrume problema E tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Então vai, se prepara na roda, como tá bom? E toma, e toma, da roda, como tá bom? E toma, da roda, como tá bom? Me toma, me toma, da rama, toma, tá bom